Nesse mundo de internet, são muitos conteúdos que aparecem aqui na nossa página. Muitas pessoas falando sobre tantas coisas, tantos conhecimentos, tantos assuntos. Muitas vezes, alguns de nós, diante disso, pode ter aquela postura assim de que é desnecessário observar o que a pessoa está falando. Tudo bem que temos o direito, a liberdade para escolher o que eu quero e o que não quero ver. Só que algumas vezes podemos adotar aquela postura do eu sei tudo. Então eu passo para frente tudo. E não só aqui na internet, fora também. Então desprezamos tudo porque entendemos que sabemos tudo. O interessante é que sabemos tudo, principalmente em relação a como deve ser a vida do outro. Não é interessante isso? Falar o que tem que ser feito, qual que é o melhor para o outro e aquela coisa toda. Só que essas pessoas não sabem falar o que é melhor para elas. Aí tropeçam, se enrolam. São muito bons para falar o que é melhor para o outro. Sabe tudo do outro, mas não sabem nada de si mesmos. Por quê? Falta aquela humildade para observar alguém que na visão dela é estranho, mas pode ensinar muita coisa para a sua vida. Não feche o filtro. E aí E aí E aí E aí E aí